Em contexto terapêutico, deu origem à curta-metragem Danças Comigo. O realizador e enfermeiro Pedro Renca pretende promover a inclusão social e combater o estigma e o preconceito na saúde mental e psiquiátrica. A forma como a expressão corporal pode ser usada e utilizada como estratégia para melhorarmos a nossa prática clínica, digamos assim, favorecendo a relação de ajuda, o poder comunicacional, a empatia para com o utente que nos procura e a pessoa em si. Danças Comigo é o título da curta-metragem gravada em contexto terapêutico no Centro de Responsabilidade Integrado de Psiquiatria e Saúde Mental. Com origem num ateliê de expressão corporal, visa promover a inclusão social e lutar contra o estigma e o preconceito. Há uma mudança, e desde há alguns anos para cá, ainda bem que assim é, em que as nossas intervenções estão focadas, sobretudo, na pessoa e vê-la de forma holística, como pessoa, como um parte integrante de uma sociedade e de uma comunidade. E daí também podemos tirar uma das finalidades deste projeto, e é realmente a inclusão social por parte de quem colaborou. A estreia está prevista para o segundo semestre deste ano. Nasce de um trabalho de equipa, desenvolvido no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com música de Luísa Sobral. A colaboração na questão da cedência da música para atrapalharmos os recursos doentes, que gostava de agradecer à Luísa Sobral. Da pintura à fotografia, passando por outras curtas-metragens, Pedro Renca tem desenvolvido vários projetos com o mesmo horizonte. É a possibilidade de poder contribuir, de alguma maneira, como profissional da enfermagem que sou, e sobretudo nesta área da saúde mental, que é uma área que me apraz muito e onde trabalho com bastante paixão, de que forma é que eu posso ajudar. Mas não foi só um beijo para mim...